E aí 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 Galinha aqui é tudo gorda menina só comendo milho E aí E o restinho do milho que as vacas deixam elas aproveitam E aí E aí E aí o galã E aí E aí E aí E aí E aí Agora que eu tô comer um creme de galinha ali mas que é para A gente tá a voz mano, fica mais forte Comer um creme de galinha E aí E aí Era o homem de Monte Burro Bravo Chegou de novo aqui E aí Ficou famoso agora Ele falou assim, não moguei, eu monto nele. Aí muntei em cima, aí os caras disseram, pai, isso é seguro mesmo. Aí muntei aquele pequenininho, aí muntei. Caiu de um pequenininho, mano, ele correu atrás de um parceiro debaixo do... Daí eu muntei de um garrota e um garrota pinota. Um garrota pinota. E tu muntado? Aí eu muntado, aí os caras disseram, agora vai tirar aquela nota de 100 gramas, Obrigado, você ganhou 50 reais. Mas foi eu e o doido para a mesa na marcha, não tem? Foi mesmo com tudo. Vai desvindo, Gabriel. Sucesso! Eu senti que aquele beijo foi despedida. Senti que aquele abraço foi uma partida. Eu nunca mais vou ouvir você dizer. Não vivo sem você. Queria entender o que se passa na sua mente. Queria de verdade saber o que você sente. Falar a verdade não me engana, não. Mas tome cuidado. Um coração ninguém faz de trinquedo. Um homem de verdade não se conta com dedos. Igual a mim não vai achar tão cedo. Mas tome cuidado. Um coração ninguém faz de trinquedo. Um homem de verdade não se conta com dedos. Igual a mim não vai achar tão cedo. Pode passar um dia, uma semana, um mês e um ano. E por você chorar em um oceano. Eu vou até a Marte pra dizer te amo. Pode passar um dia... Como é diferente, menino? É que eu tô diferente. Mas não, meu amigão? É. É. Terminou agora o aniversário desse bebê gostoso. Tá no aniversário, não era, meu amor? Ficou todo o aniversário que estou... Deu um soninho agora. Deu vontade de dormir, meu amor, meu pai. Gostoso, medonho, hein? Gostosão, hein? Bora, 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 galera. Comer um ovo em caipira aqui, ó. Isso é bom de verdade, o ovo caipira. Música Música